A escola Pau Brasil funciona desde 2007 e foi criada por um suíço que viu na marcenaria uma oportunidade de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui os estudantes fazem um curso de segunda a sexta-feira, no horário da manhã, por um semestre e que traz uma formação importante no ramo. Ele sai aqui com conhecimento suficiente para se tornar um meio oficial na marcenaria. Então ele pula o auxiliar de marceneiro, sai com meio oficial, apenas mais um cargo para ele se tornar efetivamente marceneiro na profissão. Agora estão abertas inscrições para 12 vagas, uma oportunidade para quem quer uma nova profissão. Curso é para homens e mulheres com idades entre 18 e 21 anos que vieram da escola pública. As inscrições vão até o próximo dia 30 no Instagram da escola. A seleção são três dias conosco aqui, recebe almoço, é o dia inteiro. Então eles vão fazer algumas peças, vão fazer uma provinha que não é para se assustar, que é de matemática, apenas para a gente ver o nível do aluno. E aí a gente faz a seleção a partir da habilidade, com as ferramentas e a matemática. E mais, 14 marcenarias já demonstraram interesse em oferecer estágio aos estudantes. O que eles mais pedem é dedicação e pontualidade. Aqui encontramos dois profissionais que foram alunos do curso, cada um por um motivo. A escola abriu uma porta para mim que eu não tinha noção, não conhecia, não tinha contato. Hoje a minha profissão é o que eu exerço, trabalho como auxiliar dos professores e pretendo ser também um futuro professor aqui para a escola para o Brasil. Agora eu dou aula para os alunos, é uma coisa que eu gosto mais ainda, porque eu me encontrei ensinando eles, ensinando uma profissão para eles, eu acho muito bacana. E ambos tiveram as vidas transformadas pelo projeto, que oferece os cursos de graça e ainda da Vale Transporte e um lanche.